Olá, sejam bem-vindos, hoje viemos aqui até ao exterior para vos mostrar aqui, afinal não há assim tanta falta de motos como se costuma dizer, haverá em alguns modelos, noutros, como veem, temos aqui uma série deles para montar, e já começa a faltar tempo para conseguir montar, e então, hoje foi só para um vídeo para vos mostrar a quantidade de motos que temos aqui, para montarmos, são algumas que temos que conseguir montar para pôr na loja e mostrar-vos o que, entretanto, foi chegando e vai chegando, como veem, uma perspectiva de alguns modelos que cá estão para vos mostrar. O vídeo de hoje é um bocadinho neste sentido, perceberem que, se chegam à loja, às vezes não conseguem ver, porque, como veem, estão aqui para ser montadas, nós vamos tentando, com o tempo que temos, conseguir montar, e então deixá-las prontas para a exposição, para vocês conseguirem ver, mas, como sabem, alguns clientes já têm estado a vir cá atrás para mostrar, para mostrar, em termos de cores, o que chega, eu vou abrindo, para mostrar o que vai chegando, para terem, mais ou menos, uma noção, ir mostrando sempre que possível. Não é fácil, às vezes, perceber, mas, pelo menos, dá para dizer, que o que tenho cá, só ainda não consegui, foi montá-la. Portanto, alguma dúvida que tenham, já sabem, algum esclarecimento que queiram fazer acerca de algum modelo, digam, deixem sempre o vosso feedback, o vosso contacto, a vossa forma de dizer qual o modelo que pretendiam, ou querem saber informações acerca dele, e nós estamos cá para vos ajudar, nesse sentido, também, dar informações acerca do que vai chegando, e perceber exatamente o que é que cá temos, porque nem sempre estão na loja expostas, e sim, cá atrás para montar ainda. Portanto, já sabem, disponham, estejam à vontade, façam as perguntas todas que quiserem, e eu estou cá para vos ajudar. Não se esqueçam, vamos lá, continuar a partilhar, estamos a menos de 400 subscritores para, um pouco mais de 400 subscritores para chegar aos 2 mil, para podermos fazer o tal, a tal oferta do Belusão. Quanto com vocês, vamos lá, partilhar o canal. Obrigar aí o pessoal a subscrever o canal, não tenham receio de pegar os telemóveis deles, dos vossos amigos, e subscrever o canal. Vamos subir, chegar aos 2 mil, é esse o objetivo, e já sabem, depois de termos os 2 mil, vamos fazer, então, a oferta do Belusão para vocês. Bem, por hoje, ficámos, então, aqui com o exterior. Fiquem bem, fiquem seguros.